E abre o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 14, o jovem lunático E o antigo foi dado essa passagem Marcos, capítulo 9, versículo 14 Os que acharam, digo, achei Diz assim a palavra do Senhor E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão E alguns escribas que disputavam com eles E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada E correram para ele, o saudaram E perguntou aos escribas O que é que disputis com eles? E um da multidão, respondendo, disse Mestre, trouxe-te o meu filho Que tem um espírito E este, onde quer que o apanha, despedaça-o E ele espuma E range os dentes E vai se secando E eu disse aos teus discípulos Que o expulsassem E não E ele, respondendo-lhes, disse Ó geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo E trouxeram-lhe E quando ele o viu Logo o espírito o agitou Com violência E caindo o endemoniado Por terra Revolvia-se espumando E perguntou ao pai dele Quanto tempo há Que lhe sucede isto? E ele disse-lhe Desde a infância E muitas vezes O tenho lançado no fogo E na água Para destruir Mas se tu podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos E Jesus disse-lhe Se tu podes crer Tudo é possível ao que? Crer E logo o pai do menino Clamando com lágrimas Disse Eu creio, Senhor Ajuda a minha incredulidade E Jesus vendo que a multidão Concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai dele E não entres mais nele E ele clamando E agitando-o com violência Saiu E ficou o menino como morto De tal maneira Que muitos diziam Que estava morto Mas Jesus tomando-o Pela mão O ergueu E ele se Ele se levantou Esse texto tem referência Também em Mateus Capítulo 17 Vamos ler também Uma passagem Que é citada De forma específica Em Mateus Capítulo 17 Vamos ler os versículos Dezenove e vinte Ele também tem referência A Lucas Capítulo vinte e oito Versículo trinta Até o versículo Capítulo nove Versículo oito Versículo oito Versículo trinta e três Mas vamos ler Aqui A referência Também em Mateus Capítulo Dezen Eu falei dezenas sete Capítulo dezenas sete Versículo dezenove e vinte Quem achou Diga cheio Diz assim A palavra do Senhor Então os discípulos Aproximando-se de Jesus Em particular Disseram Por que não pudemos Nós expulsá-lo E Jesus Ves disse Por causa Da vossa pequena Fé Porque em verdade Vos digo Que se tiver desferro Num grão de gustarda Tireis a este monte Passa daqui Para colar E há de passar E nada Vos será Impossível Graças a Deus Aqui a gente pode se assentar Em nome de Jesus A gente vai me ajudar Um pouco Nessa passagem Com o tema Revivendo a fé E vivendo milagres Gostaria que vocês Prestassem atenção E dentro do possível Aqui Orassem junto comigo O Senhor tem falado Já no nosso Jesus Nessa passagem Aqui Demonstra de maneira Era bem clara Que ele A ele era algo Muito estranho E eu diria Até inaceitável A falta de fé Demonstrada Pelos discípulos Até porque Dentro desse contexto Aqui Já era O final do ministério Terreno Jesus Jesus já estava Em direção Ele já estava na Galileia Em direção A Jerusalém Para participar Das festividades Que culminariam Com a sua morte E ressurreição Tanto que A palavra Que Jesus Responde Quando nós estamos lá Fica a sua vida aberta No livro de Marcos Capítulo 9 No versículo 19 Ele fala assim Ô geração incrédula Até quando Que eu vou ter Que estar com vocês Até quando Que eu vou sofrer Isso ainda Por quê O que estava acontecendo No contexto ali Irmão Jesus chegou Em direção Ali passando Para a Galileia Havia Uma Uma confusão Vou dizer assim Esse termo E Os escrimas Discutindo Com Os discípulos De Jesus E A questão Toda Era Em volta Daquele menino Que tinha um espírito Maligno Que o fazia Convulsionar E o tornava Muto E ele não conseguia Ter uma vida Plena E Jesus falou Sabe por que isso Nós temos aqui Por causa Da vossa Falta De fé A Bíblia é completa Ela é um livro De fé O Senhor De Gênesis Da Apocalipse Ele nos Determina Nos ordena Que nós Vamos caminhar Andar por fé Nós devemos crer E o ar de crer É justamente A demonstração Da nossa fé No Senhor A fé É algo Indissociável Da prática Não tem como eu dizer Que eu creio Sem eu praticar Aquilo que eu digo Que eu creio Tiago capítulo 2 Versículo 17 Fala que a fé Sem obras É Morta Jesus ensina No livro de Mateus Capítulo 7 Versículo 26 E diante Acerca daqueles Que não Praticam O que dizem Crer Que aqueles Que ouvem As minhas palavras E não as cumprem Compará-lo-ei Ao homem Insensato Que edificou Sua casa Sobre a Areia E desceu A chuva E correram Os rios E assopraram Os ventos E combateram Aquela casa E caiu E foi grande A sua queda Em Gênesis Capítulo 15 Versículo 5 E 6 Lá no início Da Bíblia Deus demonstra Que antes Que houvesse A dispensação Da graça Antes Como lógico Cristãos Protestantes Do contexto Assembleano Entendemos que há Uma divisão De dispensações Desde o início Deus se manifestou E ele Por seu princípio De reger o universo E lidar com os seres Inclusive aqui o homem Abraão Que é conhecido Como o pai Da fé Ele foi Alguém Que foi Justificado Por causa Da sua Fé A Bíblia diz Que o Senhor Diz Se olha agora Para os céus E contas Estrelas Se as podes Contar E o Senhor Diz Assim será A tua descendência E Abraão Creu nisso E o Senhor Imputou isso Como justiça Se nós formos Olhar para Apocalipse Que é o último livro Da Bíblia Capítulo 22 Versículo 7 O Senhor Nos exorce A crer no livro Da profecia Eis que cedo venho Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras Da profecia Desse livro A fé Não é simplesmente Algo que eu digo Eu creio A fé Ela é o que você recebe Você assimila E você pratica Segundo o entendimento Hebraico Vocês já viram Pregando sobre fé aqui O termo é Enumã É como se fosse Uma firmeza No caráter O Gabriel falou Aqui na escola bíblica Dominical Sobre isso A firmeza Do caráter Demonstra a fé A pessoa Que não anda De acordo Com aquilo Que ele diz Na palavra do Senhor Com aquilo que ele fala De crer Com aquilo que ele entendeu Na verdade A Bíblia nos chama De mentiroso Porque a fé Nos faz Caminhar Diferente A fé Nos exige Uma postura Diferente Daqueles que não Têm fé Quem está entendendo O que eu estou dizendo Diga graças a Deus A Bíblia Aponta Toda ela Para a pessoa De Jesus Cristo Jesus Aceitou A missão Dada por Deus E se fez Maldição Por nós Morreu na cruz Para a remissão Dos nossos pecados Indicando que com isso Através do seu infinito amor Resgataria A humanidade perdida Mas para que nós Recebamos esse perdão E sejamos resgatados O que diz O texto Aula da Bíblia Lá em João 3,16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele Não pereça Para que todo aquele Que nele Recebe Quem tem fé Quem não tem fé Não participa Daquilo que o Senhor Jesus fez O seu sacrifício Não consegue receber Os seus milagres A sua bênção O seu perdão A remissão dos pecados Na sua vida A Bíblia diz em João Capítulo 3, versículo 18 Quem nele Não crê Quem nele crê Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Por quanto não crê No nome Do Unigênito Filho de Deus Jesus advertiu Durante todo o seu ministério Vocês tem que crer Vocês tem que crer Vocês tem que andar Por fé Não é possível Que alguém Que está andando comigo Há três anos Vendo os milagres Que eu faço Vendo as maravilhas Que eu realizo E não tenha Sua fé firmada em mim Tem pessoas Que andam com o Senhor Trinta anos Quarenta anos Cinquenta anos Mas quando é desafiado Na sua fé Ele demonstra Que a sua fé Na verdade É uma fé morta Não é uma fé verdadeira Não é uma fé firmada No Senhor O apóstolo Paulo Em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 7 Nos exorta Acerca da essencialidade Da fé Na caminhada cristã Porque nós andamos Por fé E não por Aquele que crê Aquele que é salvo Aquele que confia Que entregou a sua vida Ao Senhor Ele não anda Segundo as circunstâncias Ele anda por fé Pode estar tudo dando errado Mas ele levanta a sua mão E diz Jesus, eu creio Pode parecer Que vai acontecer O pior E muitas das vezes Deus na sua Vontade soberana Permite que coisas Muitas aconteçam Mas nós não Podemos abdicar De uma coisa Ter fé Que o nosso Deus É poderoso Para fazer Muito mais Do que aquilo Que nós pedimos Ou pensamos Sem fé É impossível Agradar A Deus O versículo O versículo 6 De Hebreus Capítulo 11 Que eu citei aqui Diz Diz que sem fé Se nós vivermos em fé Nós viveremos milagres Você saindo daqui Tem que guardar essa frase No seu coração Se eu caminhar por fé Se eu andar por fé Milagres vão acontecer Na minha vida A fé Não é para o resultado A fé É para viver A fé Não é O destino Que eu quero chegar A fé É o caminho Que eu traço Só que a partir do momento Que eu caminho por fé O meu destino Está guardado Está protegido Está seguro Na pessoa de Jesus Cristo Pode acontecer O que for Mas eu posso dizer Como disse Aquele homem Que sofreu Coisa que nenhum de vocês E nenhum de nós Que sofremos Eu sei Que o meu Redentor vive Quem pode levantar Sua mão Diz glórias A Deus Saia daqui Sabendo isso Se você andar por fé Pode acontecer Na situação que for Mas você vai estar Guardado no Senhor E ainda que você esteja Na pior situação Da sua vida Deus Tem poder Para através da tua fé Mudar o teu cativeiro Como mudou O cativeiro de Jó E fez com que Ele fosse um homem Abastado em todas as coisas Mas vamos meditar Alguns minutos aqui Nesse texto Você está com ele aberto Como eu disse Jesus estava Na Galileia No final do seu ministério Em direção a Jerusalém Ia participar Daquelas festividades todas Começando com a Páscoa Desejei muito convosco Participar aqui O que nós vamos fazer aqui Foi o que Jesus fez Há mais Aproximadamente Dois mil anos atrás E de repente Jesus chega E tem aquela confusão Entre os discípulos E os escribas O que são os escribas? São os doutores Aqueles que escreviam Aqueles que interpretavam A palavra A lei A lei de Deus E uma das coisas Que mais nos chama a atenção Nesse versículo aqui Nessa passagem aqui É que Jesus pergunta O que está acontecendo? Qual é o problema? Por que dessa confusão? E aparece um homem Que parece que não tem nada a ver Que não é escriba E não é discípulo E diz Olha o negócio aqui O certo da questão Sou eu aqui Eu estou com o meu filho E eu trouxe ele aqui Pedindo que os teus discípulos Expulsassem o espírito maligno Que habita nele Só que eles não Puderam Expulsar Irmãos Que triste Que infeliz É uma pessoa Uma família Uma igreja Que foi Abençoada por Deus E que Deus entregou Uma autoridade espiritual Um poder na mão dele Para fazer alguma coisa Se você abrir a sua bíblia Lá Em Marcos capítulo 16 Do 15 em diante Vai dizer Jesus falando para a igreja Para os discípulos Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crer For batizado Será salvo Quem não crer Será condenado E estes sinais Seguirão Aos que crerem E meu nome Expulsarão Os demônios Falarão Novas línguas Pegarão As serpentes E se beberem Alguma coisa mortífera Não lhes fará Dano algum E porão As mãos Sobre os enfermos Que saradão Jesus Determinou isso Aos discípulos Quem é discípulo De Jesus aquele Determinou isso Para a igreja Só que os discípulos Não puderam Irmão Aqui se mostra Um servo Do Senhor Eu não estou dizendo Que eles eram Mas nesse momento Eles se mostraram Em frutíferos E que triste É uma pessoa Um discípulo Uma família Uma igreja Que não dá fruto Jesus falou assim Eu plantei vocês aí Para vocês darem fruto Que o vosso fruto Cresça E que o vosso fruto Permaneça Aí chega alguém Aqui Ferido Chega alguém Perseguido Por demônio Chega alguém Aqui Oprimido E a gente fala assim Não tem como fazer isso Por você Volta para a tua vida Porque Apesar do Senhor Ter nos mandado Para cá Para fazer isso Nós não estamos Cumprindo É uma igreja Frutífera Em que a pessoa Chega para receber A bênção Mas sai Sem a bênção Sai amaldiçoada É uma bênção Frutífera Que o Senhor Colocou uma autoridade Uma opção Uma graça Sobre ela Só que ela Não consegue Produzir aquilo Ela não consegue Que triste É para uma igreja Que está ali Organizada Tem pessoas Tem tudo Mas o mais importante Que Deus falou Vai Pelo mundo E prega o evangelho E os sinais Vão seguir vocês Aquilo lá acontece Ao invés disso Uma igreja Que não consegue Fazer o índice De Jesus Ela fica Como os discípulos Perdendo seu tempo Em discussões teológicas Que nenhum proveito Traz Ah vamos discutir Aqui o século dos anjos Vamos falar aqui Sobre uma coisa Sobre outra Como é que vai ser Como é que foi Vamos falar sobre O que que Davi Se ele podia ou não Meter a mão No ponto da preposição Aí fica uma discussão Que não traz Proveito nenhum Não traz crescimento nenhum Tudo aquilo Que não é O índice O Senhor Acaba tomando espaço Vamos ver quem vai cantar Vamos ver quem vai pregar Vamos ver quem canta melhor Vamos ver quem faz melhor Vamos ver quem se bota A roupa mais bonita Vamos ver quem é a irmã Que está andando direito Aí fica um observando o outro E esquece que o índice de Jesus Está ficando de lado Enquanto tinha uma pessoa Endemoniada Caindo Tinha um monte de gente que discutiu Não Porque segundo a escritura Segundo a tradição Segundo o que está escrito aqui E tem alguém sofrendo E precisando de socorro O pai olhando e dizendo Eu não estou preocupado com isso Eu não estou preocupado Com o que vocês estão discutindo Eu simplesmente queria que meu filho fosse livre Eu queria que meu filho fosse liberto Mas vocês estão preocupados Em discutir teologia Perdeu o tempo de vocês Igreja infrutífera Pessoas infrutíferas Que quando a situação se levanta Discutem dentro de casa A culpa é dele A culpa é dela A culpa é dele A culpa é dele Fica aquela confusão E ao invés de parar tudo E levantar um clamor de oração Ou entrar no quarto E falar Senhor A minha casa é dura Eu sei na verdade Que é o diabo Que está tendo que me alterar Mas abordeu o teu nome Porque o senhor Tem a autoridade na minha fila Para repreender o diabo E falar Na minha casa Você não entra Só que fica uma confusão Marido brigando com mulher Mulher brigando com marido Pais xingando o filho Mãe maldiçoando a filha A filha dizendo Que o pai não presta Dentro de uma igreja Famílias Quantas igrejas Não tem as famílias Não Eu estou aqui há 30 anos 40, 25 Aí fica a família Que não fala com família Família que briga com família Um não olha para o outro Aí passa aquela briga Para o filho Para o neto E vai crescendo Fica aquela confusão E aonde tem divisão O Espírito do Senhor não opera Deus é terra Fica aquela guerra E as almas Entram E saem E não tem a sua vida Transformada Porque a igreja Está infrutífera Porque a pessoa Está infrutífera Mas que o Senhor Jesus Tenha misericórdia de nós Que nós venhamos Render frutos Que nós venhamos Render frutos Para a glória do Senhor O que gerou Aquela confusão Irmãos O mal Que afligia o menino E qual era o problema Do menino Ele era mudo Ele tinha demônio Ele sofria de confusão De epilepsia Eu prefiro acreditar Ainda apesar Dos aparentes sinais De epilepsia Que ele tinha demônio Porque a Bíblia diz De maneira expressa Que ele tinha demônio Ademais E epilepsia Não gera Mudês Ele era mudo E também Ainda que ele Tivesse epilepsia Há demônios Que causam doença Há demônios Que causam dores De cabeça Há demônios Que causam câncer Então se o demônio Pode causar uma doença O demônio pode Causar epilepsia Diferente Dos outros momentos Que Jesus tinha passado Quando Jesus Engadara Expulsou A legião Que habitava Em um homem Ou seja Era um problema espiritual Isso você Vai achar lá Em Marcos Capítulo 5 Versículo 117 Ou Quando Jesus Curou Inclusive Um surdo E gago Era quase mudo Lá em Marcos 7 No 31 Ou 37 Que era um problema físico Agora Jesus Vida com um problema Espiritual Que afetava o físico Antes Ele expulsou Só o demônio Lá Para o camarada Que era da região Da gadara E depois Ele curou Uma pessoa Que era surda E gaga Ele meteu a mão No ouvido Puxou a mão Puxou a língua E disse Efatá Significa Abre-te Aleluia E aquele homem Que o rapaz Passou a ouvir E a falar Agora A situação era Algo espiritual Que gerava uma doença física Um problema físico O rapaz Ele era mudo? Sim Mas na verdade O problema inicial dele Era surdez Porque O fato De ele não Fim Lhe impossibilitava De Aprender os sonhos E reproduzir os sonhos E por isso Ele não podia Falar A maioria A absoluta maioria Das pessoas Que são surdas E mudas Elas não tem dificuldade Anatômica alguma No seu No aparelho Da fala Vou dizer assim Na verdade É porque Ela não consegue Ouvir Ela não consegue Entender E reproduzir Então Ela não sabe dizer Oi Tudo bem Como vai você? Então O problema dele Era uma surdez Física Que gerava Uma nudez Não sei se o termo Certeza Vai professor Ele era um surdo E por causa Da sua surdez Ele era um mudo Quando Jesus se aproximou Daquele Daquele rapaz Se aproximou Diz Onde está Traga Traga Trazei Quando ele Viu Jesus O demônio Já reconheceu A autoridade do Senhor E não Açoe ele no chão Quando As vezes O mal Se levanta Contra mim Contra você Se nós Duvidarmos Ele vai dizer Ali eu vou me criar Não tem confiança É de coração Dobre Ele diz que crê Mas ele não anda De acordo Como ele diz que crê Já tem demônio Que levanta o dedo E conta a cara Você vai me excusar Você que faz aquilo As vezes até mente Mas as vezes é verdade Você Então vê Que a pessoa Não tem certeza Não tem segurança No Deus que crê Mas quando ele Vindo a caminho Viu Jesus Ele na hora Reconheceu A autoridade Está sobre ele E contra ele Eu não posso E revolveu Aquele menino Convulsionou ele Caiu no chão Agora você imagina Ficar o menino Rodando no chão De um lado Com o outro Com a cara expulando Com os dentes Arrangendo Ele despedaçava tudo Quebrava tudo E Jesus Ao invés de vir E falar assim Eu te curo Qualquer coisa Jesus deixou O menino Rodando no chão E virou pro pai E falou Ô pai Há quanto tempo Que esse menino Está assim E o pai Desesperado Porque está vendo Seu filho Com o chão Caído Rodando de um lado Com o outro Paz morrendo Jesus Ele está assim Na sua infância Ou seja Há muitos anos Às vezes Esse espírito E o espírito Não vinha de vez em quando O espírito habitava No rapaz Só que ele só se manifestava Às vezes Ele Quando está perto do fogo Porque existia muito fogo Para fazer comida Para fazer escudo Para trabalho Ele não pode ver o fogo Porque ele já lança O rapaz no fogo Para matar ele Ou se estiver Perto da água Ele lança O rapaz Para matar Afogado Olha a situação Que coisa triste Que coisa Desesperadora Para um pai Ver o seu filho A ponto de morrer Queimado Morrer afogado Porque ele não podia Passar perto do fogo E o demônio Tomava ele Ele convulsionava Ficava daquele jeito E o demônio Tentando tirar a vida dele E aí Continuando Versículo Vinte e dois Ele falou Se tem Tem lançado um fogo Na água Para o destruir Mas se tu pode Fazer alguma coisa Tem compaixão De nós E ajuda-nos Naquele momento Eu consigo Criar essa imagem Na minha mente Né Jesus parando De olhar para o menino Antes ele estava assim Há quanto tempo Esse menino Estava assim E estava olhando Para o menino O menino rodando Para o lado Rodando para o outro Todo sujo Cheio de demônio E o pai está falando Está assim Dia da infância Jesus está olhando Para o menino Está com isso Está com aquilo Lança na água Lança no fogo Mas se tu pode Jesus parou E olhou para o menino Olhou para ele Se tu pode Me ajuda Aí Jesus pegou E retrucou A mesma palavra Com ele Não é se eu posso Fazer Mas é se você Pode crer Naquele momento Jesus demonstrou Que havia Algo que não era Somente físico E que afligia Também o pai A falta de fé A falta de fé Em crer Que aquela situação Poderia ser Revertida O homem também Sofria de má doença A falta de fé Era um sintoma Mas qual era a doença? A doença dele Se você Aver A sua Bíblia Em Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Não precisa Eu já estou lendo aqui E qualquer coisa Eles colocam na tela A Bíblia diz Que de sorte Que a fé É pelo ouvir E ouvir Pela palavra De Deus A doença dele Era uma surdez espiritual Ele não tinha a palavra E pelo fato De ele não ouvir E receber a palavra Ele não tinha fé Para ver o milagre O filho Tinha uma doença Uma surdez Física Mas o pai Tinha uma surdez Espiritual E Jesus Sempre antes De tratar o físico Ele tratava o espiritual Quando trouxeram Paralítico E colocaram diante dele Naquela casa Ficava cheia Abrir um buraco O paralítico desceu Quatro pessoas ajudaram Jesus olhou para ele E disse Perdoados são os teus pecados Parece brincadeira Parar para uma pessoa Que está paralítica Perdoados são os teus pecados E as pessoas Ao redor Começaram a questionar E Jesus disse Como ele sabe E som dos corações E está sombrando Espadrindo os corações Aqui Nessa manhã Ele disse Por que vocês estão duvidando De mim? Se eu tenho Ou não Poder para curar Para que vocês Saibam Que o filho do homem Tem poder Para perdoar pecados Eu te digo A ti Esse paralítico Levanta Toma tua cama Mas antes de tratar O físico Jesus falou assim Eu vou tratar O mais importante Que é o espiritual Antes de curar O seu corpo Porque uma hora A doença vai embora Mas a idade vai chegar Uma hora a gente vai morrer Se Jesus não voltar A gente vai morrer Mais importante Do que Ter a sua O seu corpo A sua carne curada É ter o seu espírito Vivificado É voltar A comunhão Com Deus Porque se eu morrer Com doença No corpo Mais firme Com Jesus Eu vou pro céu Agora se eu Morrer Sem estar firme Com Jesus Sem estar curado Espiritualmente O meu lugar É o inferno Então Jesus fala Eu vou tratar Primeiro o que é mais importante Eu vou curar A alma dele Eu vou tratar O espírito dele Eu vou dizer Os teus pecados Estão perdoados Agora eu vou tratar O segundo plano Que é o físico Todo o tempo Jesus está tratando Primeiro O espiritual Então Jesus Deixa aquele menino Roda pro lado Roda pro outro Roda pro lado Roda pro outro E olha pro pai E fala assim Na verdade Tudo é possível Ao que? O que? O pai entendeu Que a falta de fé dele Tinha também A sua parcela de culpa Na situação do filho Ele entendeu Olha só Meu filho está desse jeito E se eu tivesse grito antes Se eu não tivesse duvidado antes Se eu tivesse me posicionado antes Meu filho já estaria melhor A surdez espiritual Traz alguns problemas Primeiro dele Nós já falamos Que é a falta de fé Se você lá Ler em Hebreus Capítulo 3 Versículo 7 ao 15 A Bíblia está dizendo Portanto Como diz o Espírito Santo Se ouvintes a voz do Senhor Se ouvintes hoje A sua voz Não endureçais Os vossos corações Como na provocação No dia da tentação No deserto Onde vossos pais Me tentaram Me provaram E viram por 40 anos As minhas obras Por isso Eu me indignei Contra essa geração E disse Estes sempre erram No seu coração E não conheceram Os meus caminhos Assim eu jurei Na minha ira Que não entrarão No meu repouso Vede, irmãos Que nunca haja em vós Um coração mal e infiel Para se apartar Do Deus vivo Antes Exortai-vos Uns aos outros Todos os dias Durante o tempo Que se chama hoje Para que nenhum de vós Se endureça Pelo engano do pecado Porque se nos tornamos Participantes de Cristo Se retivermos Firmemente O princípio Da nossa confiança Até o fim Enquanto se diz Hoje Se ouvintes a sua voz Não endureçais Os vossos corações Como ocorreu Na provocação Capítulo 4 Versículo 1 e 2 Diz Temamos, pois Que porventura Deixando a promessa De entrar no seu repouso Pareça que algum de vós Fica para trás Porque também a nós Foram pregadas As boas novas Como a eles Mas a palavra Da pregação De nada Desaproveitou Porque não estava Misturada com a fé Naqueles que a ouviram A palavra é pregada Alguém ouve E quando ouve A gerada fé No seu coração E a mistura da fé Com a palavra Gera uma atitude Uma postura diferente E é isso que traz A salvação Eu não estou dizendo Que a salvação Pelo que eu faço Eu estou dizendo Que através Das minhas Atitudes Dos meus atos Eu demonstro Eu demonstro Se eu estou Ou não Em Cristo Aquele que mentia Já não menta mais Aquele que furtava Já não furte mais Aquele que adulterava Já não adultera mais Agora tudo se fez novo Todas as coisas Se fizeram nova Assim Se alguém está em Cristo Nova criatura é Todas as coisas Se passaram E tudo novo se fez Tem gente que Diz Eu estou em Jesus Mas não consegue Não parar De falar mal do outro Se for o que Viveram o pecado Na mentira Não me engano Entra aqui Louvam o Senhor Levanta a mão Mas volta para o pecado Para a sujeira Para o engano O Senhor está dizendo Você está em situação De condenação Ah uma mentirinha Ninguém está vendo E o Senhor não contempla É um negocinho Ninguém sabe E o Senhor não está Esse Senhor que está aqui Não está soldando você lá O Senhor disse Muitas vezes para Israel Israel Aplicai os vossos corações Aos vossos caminhos E muitas das vezes A pessoa Tem o seu coração endurecido Porque ela não Pratica a sua fé Não importa a mensagem Sendo pregada Ela fala assim Não aceito Eu rejeito A surdez Como eu falei Que fisicamente Gera mudez Ela gera também A surdez espiritual Também gera Uma mudez espiritual Porque O Senhor nos diz Que nós Devemos Abrir a nossa boca E Ele vai nos lembrar Aquilo que nós ouvimos Aquilo que nós recebemos Para nós falarmos Ou seja Só fala de Deus Quem recebe de Deus Tem gente que está surdo Espiritualmente Deus está falando No meio da igreja Ele está dizendo Não estou ouvindo nada Deus está operando Agindo Tratando Revelando Tem um monte de profetas Deus está Está todo mundo dizendo Hum Vou entender Alguém está dizendo Entendendo o que? O que está acontecendo? Porque está surdo E porque está surdo A fé não é produzida No seu coração Porque está surdo Ele sai daqui Alguém diz Fala alguma coisa De Deus para mim Só que ele está seco Igual aquela figueira Porque aquele que não recebe Não tem o que dar Alguém fala Ora em casa E repreende esse demônio Ele fala assim Eu não consigo repreender Eu vou chamar a irmã Vou chamar o pastor Vou chamar o obreiro E tal Só que o Senhor falou assim Para todos os que creem em mim Eu estou dando a poder Só que ele não recebeu Aquela mensagem Aquela mensagem Não entra nos seus ouvidos espirituais E por ele não ter recebido Ele não consegue falar Ele é um submundo espiritual Alguém diz Deus está falando E ele está Vamos dar uma oportunidade Para esse irmão O irmão roda a Bíblia Mas não consegue falar Nada de Deus Porque ele não tem o que dar Porque ele não recebeu A surdez espiritual Gera falta de fé Gera mudez espiritual Mas também gera Incompreensão E solidão espiritual Entenda comigo O título do texto É o jovem Lunático Gente, ele não era maluco Só que porque ele era Surdo O que gerava uma mudez Ele não conseguia Se expressar Ninguém conseguia entender O que ele estava falando Né? Quem conhece o mundo Sabe o que é isso Ninguém conseguia Não estou entendendo nada Você é doido Você é maluco Você é doido Ó, ó Basta quem dizer Todo mundo fala É doido E a solidão O abandono Para quem viu Aquele filme lá Do Aquele cara que gritava Wilson Náufrago Náufrago Sabe que O ser humano Não é feito Para viver sozinho O fato de ele viver sozinho Não conseguir se comunicar É o prontíssimo No começo da faculdade E o ser humano É um ser associado Por ele não conseguir Se comunicar Você às vezes Vai ficando doido Todo mundo passou Por um momento Desse indicado De falar Não aguento mais Ficar em casa Parece que eu estou Ficando maluco Porque quem está sozinho Quem não consegue Se comunicar Começa a falar Consigo mesmo Você fala assim Com a pessoa Oi A pessoa Ah, não estou entendendo nada Você deve ser maluco Que você vai recebendo Aquele negócio E aquele negócio Vai trazendo Uma instabilidade psicológica Para você Uma solidão espiritual Deus está falando Tem um monte de gente recebendo Tem um monte de gente falando Deus está falando E alguém está sentado No meio da igreja Dizendo Eu não estou ouvindo nada Eu não estou ouvindo nada Eu não consigo falar nada Eu não consigo entender nada E quando eu falo alguma coisa As pessoas que são espirituais Dizem Rapaz, você está falando o que? Que é espiritual Já corta lá O que é carnal Está falando Um monte de besteira Está doido? Ele falou Então, olha A surdez espiritual Gera falta de fé Gera mudez Gera incompreensão Solidão Mas também gera Depressão e loucura E também espiritual Porque há uma Gradação Aqui A situação vai se complicando Quanto mais Ele não ouve o Senhor Mais ele vai definhando É um termo É um termo que até os anos Usado aqui A seca desse jovem Que caiu no chão Ele ficou secando Desviando O termo Diz A pessoa vai ficando Deprimida espiritualmente Ela vai ficando Louca espiritualmente Já não está falando Mais nada Com nada Já está oprimida Já está perturbada Deus fala Ele já quase que Chega para o alto Ele espragueja Ele não recebe A palavra é lançada Ele estuda A mensagem fora Ele fala Eu quero saber de nada Você só quer dinheiro E sou pastor Essa irmã está falando Do nada Do nada Ele começa a viver Como se fosse Um louco espiritual E por último A sofrência espiritual Leva inclusive Ao suicídio Ou à morte espiritual Se você Estudar As pessoas Que tem dificuldade De audição Que são surdas Se não se tratarem Morrem mais cedo Justamente por causa Dessas situações Porque a atividade Cerebral Ela vai diminuindo Porque você não conversa Você não compartilha Você não recebe Você não dá Então você vai correr Mais cedo Tem pessoas Que não aguentam Viver e tiram Suas próprias vidas Por causa disso Tudo isso Porque ele não conseguia Ouvir a palavra E aquela palavra Não entrava nele E não gerava Um crescimento Não gerava uma mudança A palavra do Senhor diz Como Crerão Como virão Se não há quem E como Crerão Se ninguém Se dispõe Aí como nós dizemos Primeiro o processo É Para crer A pessoa tem que ouvir Dessas E para ouvir Tem que ter o que que fala O processo é esse Ouvir Receber E a fé vai ser gerada No coração Aquele Homem Ao ouvir isso Entendeu E Jesus Diz Para ele Se você crer Tudo é possível Tudo é possível O que crer Nessa resposta Jesus Dentro desse contexto Deu algumas respostas Rápidas Que eu vou passar Para você Quando nós caminhamos Primeira coisa Ele disse Jesus Se tu pode Tem compaixão E cura Jesus respondeu Assim ó Não é se eu posso É se você crer Porque poder eu posso Então preciso profetizar Para você que nessa manhã Me citar Jesus Jesus Pode Jesus Pode Eu não sei Problema Eu não sei A luta Eu não sei Qual é a afronta Eu não sei Qual é a situação Que causa Tristeza A dor A angústia Eu não sei Nem se você Falar assim Eu não tenho nada A pedir Mas se você Falar assim Tu podes contemplar O meu coração Eu preciso te dizer Jesus Pode Só para estimular A fé de alguém Que está perto de você Você pode olhar Para essa pessoa E falar assim Para ela Jesus Pode Fala para alguém Que está do teu outro lado Jesus Pode Quem pode dizer Glórias a Deus Por isso Vai Vocês já me viram Pregar sobre isso Haveria alguma coisa Impossível Para o Senhor Quando o anjo Foi falar Que Abraão Teria um filho De Sara Com 99 anos Lucas 1.37 Diz Porque para Deus Não há nada Impossível Jesus demonstrou Também Que havia responsabilidade Do pai Na triste condição De seu filho Pois faltava-lhe Fé Há muitas situações Que apresentam Que a gente fala Se isso não tem nada a ver Comigo Ou é do meu irmão É de alguém que está Na minha família É do meu marido É da minha esposa Ou inclusive Sou eu que estou passando Eu estou dizendo Que são todos os casos Porque tem gente Que crê, crê, crê E Deus não quer fazer Mas Na grande maioria dos casos Eu tenho liberdade Para dizer isso Que não acontece Porque nós duvidamos Em nosso coração Jesus disse Se você crê Em todo teu coração Em todas as tuas forças Você pode dizer Para esse monte Sai daqui para lá E o monte vai Enquanto Jesus Não tratasse Da surdez espiritual A surdez física Não poderia ser resolvida Porque há coisas Preste atenção nisso Que antes Precisam ser Desatadas No mundo espiritual Para que depois Sejam desatadas No mundo físico Tem gente dizendo Eu estou com a minha vida Que não prospera Não prospera Eu trabalho Eu estudo Eu corro atrás Eu me esforço E nada dá certo Pode fazer o que for Porque enquanto Não resolver a situação espiritual Enquanto eu não desatar No mundo espiritual Não vai ter resultado No mundo físico O profeta disse Vocês podem se apresentar a mim Trazer a minha oferta Trazer o que for Não recebo Eu sopro fora Porque vocês estão mais preocupados Com vocês Do que com a casa de Deus Enquanto é tempo De vocês habitarem Nas vossas casas Estucadas Apaneladas A sua casa bela Arrumadinha E o templo do Senhor Ficar abandonado Por isso Que você não tem resultado Na tua vida física Você planta e não colhe E quando você colhe Colhe pouco E o pouco que você traz Eu sopro da minha presença Tem coisas que estão amarradas No mundo espiritual E que por causa Dessa amarração Estão amarradas No mundo físico Alguém se esforça Faz de tudo Toma remédio Levanta Trata Mas não consegue Se curar Nessa dor de cabeça É uma amarração No mundo espiritual A pessoa faz de tudo Para crescer No relacionamento Mas não dá certo Em nenhum relacionamento Tem algo no mundo espiritual Antes de você resolver O físico Muitas das vezes É necessário A gente tratar o espiritual E Jesus está aqui Nessa manhã Início de tarde Ao invés de olhar Para a tua situação Que você está apresentando Assim Faz assim Faz assim Faz assim Antes de olhar Para essa situação Olha para você Na tua mão Olha Agora Ele está olhando É para você Porque antes De resolver isso E te dar esse milagre E fazer isso Ele fala assim Primeiro eu preciso Tratar você Primeiro eu preciso Tratar você Eu preciso Amarrar algumas coisas Na tua vida Quer receber? Então resolve A tua vida espiritual Primeiro pede perdão Para quem você disse Que não pediria perdão Primeiro faz conserto Para aquela pessoa Que você disse Que não tinha mais nada a ver Que eu não queria saber Primeiro volta A ter propósito Nos teus dízimos E entrega o dízimo De verdade Primeiro tira aquela maldição Da tua casa Que você colocou lá E restitui O altar da adoração Dentro do teu lar Resolve a tua vida espiritual Arruma tudo E depois você não vai ver Se eu vou fazer um milagre Na tua vida Mas primeiro resolve Não Eu não fiz Não vou andar de qualquer jeito Com raiva Vou deitar na beira do caminho Vou falar Me mata logo então Não quero saber não Deus não realizou Então eu vou ficar com raivinha Enquanto você não resolver A tua vida espiritual Você vai ficar aparecendo Vai ficar sofrendo Mas hoje o senhor está aqui Para tratar tanto o espiritual Quanto o físico Quanto a alma O senhor está aqui Para renovar Para transformar Você quer ficar com uma igreja Em frutífera Dizendo que crê Mas não Andando de acordo Com o que você diz Passando 40 anos Na igreja E indo para o inferno Entra na igreja Sai da igreja Entra murmurando Sai murmurando Entra triste Sai triste Mas tem alguém Que está entrando na igreja Duas semanas Três Mas está dizendo Senhor Jesus Tem misericórdia de mim Ele entra doente Sai tornado Ele entra triste Sai alegre Ele entra desanimado Sai renovado Porque aonde tem fé O senhor se manifesta Com a sua glória O seu poder E os milagres São realizados Ah não Já cansei de esperar Vou fazer por mim mesmo Vou dar o meu jeito Chega com esse negócio Já passou muito tempo Mentira Porque aquele que tem fé O espírito fala com ele Está difícil, está Mas fica mais um pouquinho Que vai chegar a hora Que eu vou realizar Um milagre na tua vida Aquele que tem fé Pode estar sentado Jogado na igreja Lá no último banco Mas como Deus fala Ele fala assim Eu ouço as palavras Do meu senhor Ele está falando Eu consigo entender Eu consigo discernir E isso vai gerando vida Vai gerando fé Vai gerando uma nova motivação Dentro de mim Eu estava parado Mas eu vou me levantar de novo E quando eu começo A organizar minha vida O senhor fala assim Agora sim Eu vou começar A soltar as bênçãos Sobre a tua vida física Sobre a tua vida financeira Sobre os teus propósitos Por quê? Porque você colocou As devidas coisas Nos seus lugares Primeiro a vida Ele se levanta a sua mão E diga Glória a Deus Mas o coração Por isso Ele diz Não tem nada de Deus Quarenta anos Num deserto De que Deus abriu Caiu uma lá no céu Fazendo sair água na rocha Fazendo a cordonice Voar baixo Para ele comer Fazendo o sapato Ter um seco Mas ele diz Não, era melhor Quando eu estava lá Não estou vivendo milagre nenhum Ou incrédulo Ou coração puro Você vai para o inferno Não muda o caminho Não muda a postura Não muda Ah não, vou tomar ceia Sabe? Aquilo ali Vou comer ali Não fala com o irmão Na igreja E tem coragem De meter a mão No sangue para comer Vivo uma loucura espiritual Vivo uma solidão espiritual Enquanto Tem gente que está Tantos anos Que entra e fala Ah, não gosta Aquele irmão Porque aquele irmão Não fala comigo Aquele irmão Tem gente que está Nem preocupado Está entrando aqui Se falar Se não fala Eu venho aqui adorar O povo vai dizer Deus está falando E eu estou muito Deus está falando E ah, mas se não Chega para lá Você não vai para aqui Não tem problema Você entra lá no fundo Mas o importante É estar aqui dentro E dizer Deus está falando Eu estou ouvindo Deus está falando Eu estou ouvindo E como aquele Que acha que não está Acontecendo nada Perde o terror Ele vive uma vida Dupla Aqui ele bota até a roupa Ele entra Ele bonito Levanta a mão E diz Amém, glória a Deus Só que Deus Que está sonhando o coração Sabe quem é verdade Que é mentiroso O Senhor está dizendo Assim, ó Coração duro Eu estou falando Contigo mais uma vez Arruma tua casa Arruma tua vida Para de viver Essa depressão espiritual Para de viver Essa solidão Para de ser surdo No mundo Para de ser alguém Infeliz Que já está morto Espiritualmente Eu tenho solução Para você Mas primeira coisa Toma uma posição Jesus Jesus disse Tudo é possível Aquele que E ele disse Na hora Agora A minha surdez Está sendo tratada Porque eu ouvi As palavras de Jesus E aquele que ouve As palavras de Jesus E toma posse dela Ele crê A palavra passa A fazer efeito Ele não somente Ouviu Deixou de ser surdo Ele também falou Porque ele orou Ele falou Senhor Eu creio Senhor Tenho misericórdia Olha para a minha Incredulidade Ou seja Ele está dizendo Deus Te acrescenta fé Ele não somente Orou Ele ouviu Recebeu Tomou posse Orou E falou Ou seja Aquele que era Surdo e mudo espiritual Agora está ouvindo As palavras de Jesus Aquele que era Surdo e mudo espiritual Agora está ouvindo As palavras de Jesus E está falando com Jesus Quem pode dizer Glória a Deus por isso Agora ele fala Jesus falou assim Agora eu sei Que você tem fé Agora você ouviu Minhas palavras Agora você tomou Posso da minha palavra E a partir do momento Que eu resolvi A tua vida espiritual Nesse momento Que você falou Ajuda a minha Incredulidade A minha crescente A fé É isso que ele está dizendo Agora eu tenho Liberdade Eu sempre tive poder Mas você tinha que aprender Que isso também passa Pela sua falta de fé Agora eu vou dizer A ti demônio Saia dele E nunca mais Volte Porque tinha pessoas Que a situação Sai Passa três meses Ela volta Para a mesma porcaria Tudo bem Passa quatro meses Seis meses Um ano Dois anos Volta para a cocaína Volta para a droga Volta para a nutéria Volta para a mentira Só que quando Jesus chega A palavra dele é falada A gente ouve A surpresa espiritual Acaba A gente começa a falar É gerada fé no nosso coração A gente ora E o Senhor Pela sua palavra Da autoridade Da autoridade Que aquele mal Que nos afligia Sai e não volte nunca mais Levanta a sua mão direita Do profetizão Se você tiver fé Se você tiver fé Isso que te aflige Essa fraqueza Eu não estou falando Que Deus vai tirar Essa fraqueza Mas vai te dar Força espiritual Para dizer não A essa tentação Para dizer não A esse mal Que se levanta contra você E você vai dizer Junto comigo Eu repreendo Isso da minha vida Eu repreendo Isso da minha vida Em nome de Jesus Sai E não volte nunca mais Com a sua mão direita Levantada Por favor Eu repreendo Isso da minha família Em nome de Jesus Sai E não volte mais Você tem que praticar Isso na tua casa Quando você levanta Fica com um monte Quando você levanta a tua mão Alguma coisa acontece No mundo espiritual Não existe distância Se você mora No Gardena Na freguesia Você mora Em Vargem Pequena Vargem Grande Praça Seca Santa Cruz Aonde o Senhor Mandava Vai longe Lá agora Você com a tua mão Levantada Levanta a tua mão direita E começa a profetizar Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Se eu houvesse alguma razão Pra você não se casar Se eu houvesse alguma razão Pra você não prosperar Se eu houvesse alguma razão Pra você ser infeliz Viver na depressão Viver na doença Vai arrependendo Abre a tua boca Aí crente Aproveita Você está de mágica Não vai falando Jesus Eu não aceito mais isso Ah o meu filho O meu filho estava depressivo O meu filho já não queria mais Vim pra igreja A minha mãe não queria aceitar Jesus O meu pai não queria aceitar Jesus Mas a partir da minha fé Eu levanto a minha mão Eu repreendo a incredulidade A palavra gerada Vai gerar fé E essa fé Vai me dar a incredulidade Pra dizer o mal Sai da minha vida Sai da minha casa Sai da minha família Levanta a tua mão E fala com Jesus Dá o glória a Deus Aí crente Enquanto você não A tua mão levantada Você vai receber A renovação do Espírito Santo A renovação do Espírito Santo Sobre você Quanta coisa você deixou acontecer Mas essa mão direita Levantada na Dizão Pastor Joás A partir de hoje A situação muda Agora é que é a série A partir de hoje Muda A partir de hoje Muda Com essa mão levantada Eu também sou Na tua oficina Com essa mão levantada Juliana Deus tá fazendo milagre Com essa mão levantada Deus tá trabalhando Na tua filha Esteja ele aqui Com essa mão levantada Você vai dizer Na minha casa Você não anda já Com essa mão levantada Você tá dizendo Aquele que ainda vai nascer Ele já tá dizendo A doença não vai alcançar ele Com essa mão levantada Você tá dizendo Senhor Eu não confio em mim Não sou eu que faço Eu não sou capaz Mas eu tô dizendo Meu Deus pode fazer as coisas Com essa mão levantada Você tá dizendo Pra congregação de baixo e pequena Não há maldição Com essa mão levantada Com essa mão levantada Você tá dizendo Pra esse lugar Aonde o Senhor começou A boa obra Ele vai terminar Com essa mão levantada Você tá dizendo Aqui é a renovação de Deus Nós repreendemos Todo espírito de loucura Nós repreendemos Nós repreendemos Todo espírito de confusão De mordidão De frieza Que tem que entrar Nessa igreja Com essa mão levantada Nós dizemos A poder A poder A poder A poder A perder No nome de Jesus Com essa mão levantada O Senhor Recebe a renovação Do espírito santo Com essa mão levantada O Senhor invade a igreja E começa a renovar Os adolescentes Renovar os jovens Renovar os músicos Renovar as irmãs Renovar as irmãs Renovar as crianças Com essa mão levantada Nós dizemos Acalhece Eu perdoe Mais uma vez Você que foi esplano Que o CB8 O meu peito Disse Vou acabar tudo Só que tá bom Levanta O Senhor Que você não passa Receba a renovação De Deus Na tua vida Nesse momento Olha onde é que A sério Que é Oi Espírito Eu vou deixar Você glorificar Que Deus tá renovando Algumas pessoas Aqui Tem gente que Vem aqui Precisa de uma Renovação Espiritual Deus tá dizendo Eu vou te renovar Nessa manhã Aleluia O Senhor O Senhor O Senhor Ele vai Ele vai Eu estou Checendo de volta Olha os dois chegando de volta Olha o dom da profecia Chegando de volta Olha o dom da revelação E vai O dom de discernimento Espírito Olha onde não jorrava a água O Senhor tá dizendo Vai voltar Jorrar Vai voltar Jorrar Aonde era frio Vai começar a aquecer de novo Aonde tava seco Vai começar a prontar Águas de novo Não levantaram Tá dizendo Há um vinho Pus as correntes Alegram a cidade De Deus Olha Deus tratando com a igreja Olha Deus tratando com a igreja Olha Deus tratando com a igreja Diz Nunca mais vai se levantar Só que Deus falou A obra quem faz sou eu A obra quem faz sou eu Levanto Eu levanto Criado 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 É bem Rai Encontro os animais Pra ter essa velha renovação E vai sair daqui Debaio dá um som Debaio da graça Debaio do poder Debaio da autoridade Quero só dizer Eu não vejo Muita coisa acontecer Há muito tempo Só que hoje O senhor tá brindo Teu ouvido Pra você ouvir Eu tô ouvindo O barulho de milagre Eu estou ouvindo o som de um milagre Eu estou ouvindo o som de uma grande coisa se mover Irmão, se você crer Eu digo que na tua mão tem milagre acontecendo nessa manhã aqui Tem milagre acontecendo nessa manhã aqui Se você crer, se você crer Receba o milagre de Deus sobre a tua vida Receba o milagre de Deus sobre a tua vida Aleluia, Marcelo, faz assim Marcelo, isso, assim bem alto Levanta a tua mão aqui Receba o milagre de Deus sobre a tua vida Aleluia, 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 aleluia Não tem mais ser então espiritual não É perder de Deus dizendo Eu pego tudo que estava quebrado hoje É fácil Quem murmurava não murmura mais Quem entrava lá em três anos de novo Não quer entrar lá, não quer entrar mais Eu estou cansado O Senhor está dizendo Oi, as coisas vão mudar porque você está ouvindo a minha palavra E a fé está gerando algo novo no teu coração E a partir de hoje, aquilo que estava amarrado no mundo espiritual O Senhor está amarrado na tua vida E vai chegar ao resultado da tua vida física Aquilo que estava amarrado no mundo espiritual Que o Senhor quebra o arco, corta o lance E faz a tempestade Te acalmar Quando entra na batalha A vitória certa é Ele é o Cristo Ele é o Cristo O poderoso que tem Todo o poder Que Deus dá força pra vencer Quebra o arco, corta o lance E faz a tempestade Te acalmar Quando entra na batalha Ele é o Cristo Ele é o Cristo Ele é o Cristo O poderoso que tem Todo o poder Que Deus dá força pra vencer Encerrado Encerrado Senhor, eu vou ouvir de uma forma Há coisas que estão amarradas E nós precisamos amarrar Mas tem coisas que são soltas E nós temos que amarrar e repreender Em nome de Jesus O poder pra amarrar e desamarrar Está só com você Depois que Jesus expulsou O menino se agitou Com tanta raiva Irmão Na rosa O demônio que estava Ele disse Eu vou tirar a vida dele Agora é a minha última chance Agitou Sacudiu Tacou no chão E deu um berro E quando saiu O menino caiu Com o corpo Talvez eu me dissesse Antes que eu lidava no mundo A situação não era tão complicada Vem com a igreja A guerra começou Meu Deus Antes De isso acontecer Do diabo entrar A situação não pode ser Meu Deus Eu estava vindo agora Acabou tudo Agora caiu como morto Agora não sobrou nada E todo mundo que estava ao redor Fabrício olhou e disse Aí morreu Acabou Não tem mais jeito Amor 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 Só que Jesus não falou nada Jesus não falou nada Está todo mundo dizendo Acabou tua vida Então se ela disse Para você Acabou Não tem mais jeito Não vai prosperar Não vai chegar lá Não vai realizar esse sonho Então vai conquistar Acabou Desiste Já está morto Isso não precisa falar nada Jesus só chegou assim Vou usar aqui o Gabriel Pode vai sentar Tomou pela mão Pois veio E ele se levantou O que a gente precisa De que não aconteça Dessa manhã aqui Obrigado Jesus está tomando Algumas pessoas Que estavam pensando Que estavam mortas Pela mão E está dizendo Se levanta Se levanta Não vou mais para a igreja O Senhor está dizendo Se levanta Ah vou beber cerveja Vou voltar para comer a droga Vou voltar para Eu não estou falando de Apontando para ninguém não Mas o Senhor está dizendo Para você Para mim aqui hoje Se houver Para a tua vida Está caída O Senhor está te pegando Para a tua mão Direito e está dizendo Senhor se levanta Porque está todo mundo Já não se morreu Só que a última palavra Não é deles A última palavra Diz o Senhor É minha A última palavra Tem que ser E sempre será Da boca do Senhor Então tem algumas pessoas Que estão fazendo aqui Enquanto eu não disser Que acabou Não acabou Você pode até falar Que está morto Achar que está morto Mas quem vai dizer Quando está ou não está Não é você Não é o teu pai Não é a tua mãe Não é quem está ao redor Quem vai dizer Quando está morto É Jesus E Jesus não termina a obra Enquanto eu não terminar Não acabou Então faz uma coisa Você pode achar que está Mas você não está não Dá uma catucada aí Eu falo assim Levanta E aí se levantou E todo mundo se maravilhou Irmão Determina a sua pregação Dizendo Não permita Que a surdez espiritual Te alcance Não permita Porque se você tiver fé Pela fé O que você vai viver De milagre na tua vida Você não vai ter tempo Para contar de tanto milagre Cada um dizendo assim Está dando tudo errado E você fala assim Eu não tenho nada Do que reclamar Porque apesar das lutas O Senhor está abrindo a porta No meio do coronavírus Os irmãos sabem disso aqui Eu terminei a obra da minha casa Sem receber salário Porque a justiça fechou Só que o Deus do ouro e da prata É o Deus que manda em todas as coisas No meio do coronavírus O meu pai e minha mãe foram internados E alguém disse Vai morrer Só que Deus revelou Para uma pessoa Que estava nem perto disso Deus falou que vai viver Alguém disse Temos um sonho Que não falam Que não foi da paz de Deus Marquinhos Eu via bem Ninguém sabia disso Até então Eu via bem você O pastor Não ele O outro pastor O pastor da Rebeca Comunicando O seu falecimento O oito da Rebeca Faleceu de coronavírus No meio do coronavírus Meu pai não tinha pego Minha mãe pegou Meu pai pegou E eu não chego A pontua pega Você fica Jesus E agora Só que quando Deus fala Alguma coisa Revela É porque ele quer fazer o que? Cortar Alguém pode dizer Você vai morrer Alguém pode dizer Eu via você assim Mas quando Deus quer Ele fala assim A última palavra Alguém disse isso aí Não vai dar certo Mas a palavra é de quem? A palavra é dele A palavra é dele A palavra é dele Então por favor Devolva esse microfone Me bota a tua mão direita E fala assim Senhor Jesus Não importa o que disserem A respeito de mim Não importa se disserem Que eu vou perder Que eu vou morrer Ou que a minha situação Não tem jeito De uma coisa eu sei A minha vida Está nas tuas mãos E a última palavra A meu respeito Só o Senhor pode dar Quem pode dar Glória a Deus por isso Você pode glorificar O Senhor Jesus por isso Eu posso buscar O Senhor Jesus por isso